Olá queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou a missionária Graça, juntos aqui para meditarmos mais um pouquinho na palavra do Senhor, amém? Queridos, não se esqueça de passar aqui, se inscrever no canal, de deixar o seu comentário, o seu like, é muito importante para o engajamento do canal. Se você está gostando do meu conteúdo, compartilhe também com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser abençoadas, amém? Hoje nós vamos meditar lá no livro de Ezequiel e no capítulo 37, que diz assim E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em um vale, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, E me fez andar ao redor deles, eis que eram muito numerosos, sobre a face do vale, e estava sequíssimo E me disse, Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Jeová, estes ossos, e eis que farei entrar em vós, Espírito, e vivereis Até aqui, queridos Queridos, aqui nesse capítulo de Ezequiel 37 Deus está usando aqui o profeta para profetizar sobre um monte de ossos secos Era um vale muito grande, e havia ali numerosos ossos, caveiras, né? Vamos dizer assim, secos E Deus então fala com o profeta para ele profetizar Na concepção do profeta, seria impossível Aqueles ossos, aqueles montões de ossos secos Já tudo separados A palavra nos diz que quando o profeta começa a profetizar Ossos com ossos se ajuntam E começa a criar pele, carne, pele E esse vale aqui representa a nação de Israel Israel pecou contra o Senhor E por causa do pecado, eles sofreram muito Sofreram com os inimigos Só que depois de muitos anos de sofrimentos Eles se arrepentem e voltam para o Senhor O seu coração volta para o Senhor Por isso, Deus usando aqui o profeta Que a nação de Israel era como esse vale de ossos secos Mas agora, Deus estava agindo em favor da nação Porque eles se arrependeram Queridos, talvez você esteja passando pelo vale de ossos secos Ou talvez você esteja com esse vale de ossos secos Achando que não tem mais solução Aos olhos humanos é impossível Mas para Deus não Quando o profeta olha aquele vale de ossos Ele não creu A palavra ele não diz Mas quando o Senhor diz para ele Pode, esses ossos podem reviver E ele então disse Senhor, tu sabes Mas Deus é o Deus que pode todas as coisas Queridos, se você clamar por ele E crer na ação poderosa de Deus sobre a sua vida As coisas podem se renovar Resolvar, reviver Se transformar Talvez você ache que Os seus problemas, as suas causas O que você está passando São impossíveis de resolver Para você, sim Assim como para o profeta Para ele, sim Mas para o Deus Todo-Poderoso, não Então, é só você agir Assim como o profeta Deus falou para ele Ezequiel profetiza Profetiza sobre esse vale de ossos secos E Ezequiel obedeceu E profetizou E Deus agiu E aqueles ossos começaram a criar carnes Começaram a criar pele E se juntaram ossos com ossos Então, queridos Creia Que Deus é poderoso Para fazer infinitamente mais Na sua vida Se você está aí Andando por esse vale Achando que não tem mais solução Clame Profetize Sobre a sua vida Sobre a sua situação O poder de Deus A ação do Espírito Santo de Deus Na sua vida Amém, queridos Que Deus abençoe vocês Medite sobre esse caminho Que Deus abençoe Ação do Espírito Santo de Deus Ação do Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus Amém E de Deus E engren Para saber